É isso aí galera, bem-vindos a continuação de LEGO Senhor dos Anéis Agora, se eu não me engano, a gente tem que ir com o Arqueiro O Arqueiro já tá com a espada aqui pra se defender desses caras Ué, não dá pra quebrar não? Ah, bom Achei que não dá pra quebrar, ó Bom, vamos ficar fora da visualização dele Escolher o arco Aí a gente vem pra cá, ó E... Tome flechado Opa, vamos continuar aqui que tem coisa que a gente não pegou Vou dar um baúzinho de tesouro ali e depois o implante dá um pulinho lá Será que eu quebro isso aqui com uma flecha? Não Bom, depois a gente vê como é que pega Esse aqui vai ter que ser dando balde de alguma forma Bom, como a gente não sabe como A gente vai voltar pro Frodo Pra dar continuidade aqui Deixa eu ver, não tinha nada pra fazer ali Aqui é o Sam que vai fazer alguma coisa Deixa eu tirar essa lanterna Ah não, ele não tem espada Vamos lá, Sam, constrói uma planta aqui Agora a galera vai fazer um construto E eu preciso de uma pecinha pra virar aqui Onde será que eu vou achar essa pecinha? Será que é aqui? Ih, rapaz Vamos quebrar essas paradas Ah, eu acho que eu posso pescar Vamos pegar primeiro a vara de pesca, né? Lógico Bom, eu não tenho vara de pesca Será que o Smeaggle tem alguma coisa, mano? Ué, cara E agora? Bom, vamos voltar lá pro Arque Eu acho que ele não vai poder fazer nada por aqui Ah, parece que é ele Bom, galera Eu acho que é aqui por cima, hein? Peguei uma bandeira Não sei pra que que serve ela Ah, tem que pegar pra esse carinha aqui Ué, mas como que é entrado pra ele Se ele consegue... Ah, bom Pô, cara Tô tentando de entregar a bandeira Pra lá Você não quer, né? Ih, morri Aí, ó Toma a bandeira Você não quer a bandeira Deixa eu ver o que que eu pego aqui Bom, você não quer a bandeira Tentando de entregar Você não quer Pô, morri de novo Bom, galera Vou finalizando esse vídeo por aqui Senão vai ficar muito grande E no próximo eu mostro pra vocês Como sair daqui Tchau